Uma saudação a todas e todos que acompanham e participam desse projeto. Estou muito feliz pelo convite, muito honrada. Agradecer ao Alexandre e ao Jean que vão comigo aqui nesse próximo período conversar um pouco sobre tanto essa minha história e a relação dela com o PT e as perspectivas para frente a partir da situação que nós vivemos, dizer que a nossa vida se mistura muito com a política, com as esperanças, com as expectativas que vamos construindo no decorrer da vida. E comigo e com milhares de pessoas no Brasil não é e não foi diferente. Então, sei que a história que eu vivi, que eu vivo, ela também é a história de muitas pessoas. Então, não é só a minha, mas é compartilhada com quem teve e tem uma vida de dificuldades, de interior. Eu sou da região das Missões do Rio Grande do Sul, então é uma região que fica na fronteira com a Argentina. Eu nasci num município pequeno chamado Boa Vista do Buricá, que o PT já governou, inclusive, já esteve na prefeitura e nesse último período foi a única prefeitura do PCdoB no Rio Grande do Sul, governada pelo PCdoB. Então, é uma cidade que tem um histórico interessante, de muitas lutas também, de muitos conflitos. Depois vou falar de um deles, que acho que é bem simbólico no momento que nós vivemos. Eu nasci numa família de pequenos agricultores, sou a mais velha da minha família, tenho mais um irmão e duas irmãs. Boa Vista do Buricá é um município de agricultura familiar, depois nós nos mudamos para 3 de maio, município ao lado, que é onde eu trabalhei na roça até os 23 anos, até 1998, eu morei no interior, no meio rural e no município de 3 de maio. Eu estudei até o quinto ano, tive que parar de estudar, porque não tinha acesso, na época, para continuar os estudos, e aí eu acabei virando catequista, que era uma forma de participar da comunidade. E vendia também vários produtos na sequência, quando veio o asfalto. Eu vendia, trabalhava numa tenda junto com os meus irmãos, vendendo melado, vendendo banha, vendendo bergamotas, laranjas e outros produtos que nós produzimos na nossa propriedade. E aí, aos 16 anos, eu voltei a estudar, porque aí tinha já condições de acesso, embora não tivesse transporte escolar, o meu pai vendeu um Fusca que ele tinha, nós compramos uma Kombi e fizemos um... juntamos todos os nossos amigos, colegas daquela comunidade, a gente ia para a Boa Vista do Buricá para poder voltar a estudar. Eu até fui presidente do Grêmio Estudantil, lá do meu colégio, no Colégio Estadual, lá de Boa Vista do Buricá. Os primeiros movimentos que eu participei foram a luta pela indenização das terras atingidas pela BR-472, nós formamos uma associação dos agricultores, e eu representava a nossa família. Tinha uma coordenação, na época eu tinha 16 anos, que é quando eu voltei a estudar também. E também, naquele período, comecei a participar do movimento de lutas contra as barragens, que tem um projeto até hoje de construção de uma barragem no Rio Uruguai, em que as projeções davam conta de que a nossa propriedade, que é uma propriedade de 11 hectares, muito pequenininha, seria atingida assim como dos vizinhos e de toda aquela região, que teria uma situação bastante complexa, principalmente de expulsão dos agricultores e das agricultoras, porque eram muitas propriedades. Então, seriam muitas pessoas e desconfiguraria toda aquela região ali, separaria as famílias, enfim. Então, como é uma região de imigrantes, a gente fazia muito essa análise de que seria, enfim, porque naquela época começava, de forma mais efetiva, o êxito rural, então ainda não tinha uma noção do que é você, de uma hora para outra, ter um meio todo praticamente sem pessoas. As barragens representavam isso, depois, de certa forma, o êxito rural foi também levando a região um pouco para esse caminho. E aí, também, junto com isso, eu tinha uma grande revolta com a condição da mulher, porque eu via minha mãe trabalhando na roça, tanto quanto o meu pai, chegar em casa, fazer todo o trabalho doméstico, ajudar a cuidar dos animais, limpar a igreja, limpar a escola, mas não podia ser da diretoria, nem da escola, nem da comunidade católica, não podia ser sócia do sindicato, não podia ser sócia da cooperativa, dava opinião sobre a comercialização, que às vezes o pai acolhia, que ele era uma pessoa que tinha uma boa audiência e uma pessoa muito respeitosa conosco, mas a gente via, sim, que ela não tinha direito, minha mãe não podia se aposentar, não tinha reconhecimento profissional, na documentação tinha que escrever doméstica ou dolar, vejam bem que a palavra dolar tem um sentido para mim bem mais profunda do que ela acabou tendo aí na história mais recente do Brasil, que foi toda aquela história do Bela Recalcada e dolar. Então, naquela época, eu fui fazer meu título de eleitor com 18 anos e eu também não consegui colocar a minha profissão de trabalhadora rural, porque quando eu fiz 18 anos a nossa profissão não estava reconhecida. Então, vendo aquela situação toda e vendo a situação de muitas vizinhas e outras mulheres que tinham, além de tudo, uma situação de violência, de desrespeito, eu me revoltei muito com essa condição, mas também não tinha claro como contribuir para diminuir essa situação. E foi a partir daí que começaram a surgir as primeiras movimentações para a construção de um movimento, de uma luta, de uma organização que pautasse esses temas. Naquela época também começaram as lutas por política agrícola, por subsídio para a agricultura, já tinha as pautas do seguro agrícola, quer dizer, temas lá no início da década de 1980 que nós levamos algumas décadas para poder, de fato, torná-las efetivas no país. Então, como eu comecei, junto com o meu pai, com a minha mãe, a participar dessas discussões, da luta contra as barragens, pela indenização dos atingidos pela BR-472, que o falecido DNR acabou pagando as indenizações, porque muitas propriedades perderam quase a metade da sua terra e nós dizíamos que a gente não queria comer asfalto, porque a gente queria produzir comida e que aquela obra estava dificultando, principalmente a produção de leite, porque você precisava, já se começou ali a experiência do pasto dos animais, terem o pasto na própria, fazer o plantio do pasto e da pastagem rotativa, que então precisava colocar os animais. E como o asfalto passou no meio, muitos tiveram que vender, inclusive desistir da produção leiteira, porque não conseguiam ir para o outro lado e tinha pouca terra. Então, estou falando isso porque foi uma luta bem, digamos assim, simbólica até hoje para mim, porque realmente dizia que nós não queremos comer asfalto, as pessoas não comem asfalto, as pessoas comem comida, as pessoas, nós queremos produzir. Claro que tem um sentido de escoamento da produção, do desenvolvimento, que é toda uma outra discussão, mas a gente simplificava muito isso a partir do que nós conhecíamos na nossa realidade. Então, junto com esses movimentos todos, começou a surgir a discussão sobre a organização das mulheres trabalhadoras rurais. Então, a partir de 1983, 1984, nós começamos a organizar. A comissão municipal tinha uma influência importante de algumas feministas de fora da região que nos davam assessoria, que nos acompanhavam. Inclusive, a Helena Bonumar, uma pessoa que faço questão de registrar, que era, na época do GEA, Grupo de Estudos de Assessoria Agrária, que trabalhava alguns temas, e ela era uma pessoa que tinha uma leitura muito boa daquela época e tinha contatos com as feministas que voltavam do exílio da Europa, muitas trazendo experiências e discussões que, no Brasil, ainda não a gente tinha um debate mais aprofundado. E ela sempre discutiu conosco a importância da autonomia do movimento, da autonomia do movimento de mulheres, da construção desse espaço de reflexão. E isso foi o que, digamos assim, acabou também nos ajudando na construção do movimento das mulheres trabalhadoras rurais, que nasceu junto com a CUT, que nasceu junto com o PT, que nasceu junto com o movimento sindical, que nasceu, enfim, junto com... Eu praticamente nasci com ele também, porque, na época, eu tinha 15, 16 anos, mas, para mim, aquilo era um renascimento a partir do meu encontro com essa nova visão sobre a mulher, de que não precisava só ter revolta pela condição, mas de que era possível a gente fazer toda uma luta para podermos alcançar uma série de direitos que estavam na nossa pauta. Então, eu me filiei, fiz uma filiação interna no PT, quando eu tinha 17 anos, podia ser filiada interna, depois, naquela época, a gente voltava só com 18, e comecei a participar mais dos sindicatos, do movimento sindical, do movimento de mulheres, fui da coordenação estadual, do movimento das margaridas. No meio de toda essa organização, mataram Margarida Alves, em 1983. Então, nós já tínhamos o nosso nome definido, que era o Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais, que surgiu na região das Missões, na região Planalto, principalmente Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e também na região da Serra, com características diferentes nessas três regiões. A região da Serra era uma produção mais ligada ao vinho, uva, turismo até, turismo rural, já tinha algumas experiências muito pontuais, pontuais, mas tinha. A região do Planalto, que era mais produção de soja mesmo, e a nossa região, lá das Missões, que era uma produção mais de alimentos. Então, nós construímos esse movimento a nível estadual, participamos, eu e mais outras pessoas, lá da região de 13 maio, da coordenação estadual, e também apresentamos, para a CUT, na época, em 1985, se não me engano, em 1986, nós mandamos uma carta pedindo que a CUT discutisse a organização de um debate interno sobre o tema das mulheres trabalhadoras. Até a gente tem a cópia dessa carta que nós mandamos, se não me engano, era o Meneghelio, o presidente da CUT, na época, e que depois, no Congresso, que teve logo depois dessa nossa carta, eu lembro que nós conseguimos aprovar a criação da Comissão da Questão da Mulher Trabalhadora da CUT Nacional, inclusive eu fui uma das defensoras, na época, pela nossa chapa, pelo nosso campo político da época, para que essa comissão fosse criada. Teve gente contra, inclusive, que defendeu que isso dividia os trabalhadores, então não é a história de livros, é bem real mesmo, eu lembro, mas foi uma vitória bem grande. E aí eu me filiei no PT em 13 de maio, fui do diretório, participei das chapas, participei dos debates, enfim, fui participando da construção do partido na região, tentando compreender um pouco qual era a proposição, porque a gente tinha um acesso a informação muito precário, nós tínhamos muita dificuldade de acessar um jornal, de acessar um livro, naquela época a gente morava no meio da roça, então, depois, quando eu voltei a estudar, que foi um pouco mais fácil, mas, mesmo assim, muito limitado. E, então, eu comecei a participar, fui convidada para participar da comissão da questão da mulher trabalhadora da CUT nacional, da primeira comissão, da comissão que estruturou, estava a Tatal, a Nalu, tinha pessoas dos metalúrgicos, me lembro que estava, se não me engano, a Inês dos Químicos, enfim, pessoas de vários lugares, principalmente de São Paulo, que tinham um trabalho forte, a gente fez toda uma estruturação, uma proposição sobre as tarefas, a função que tinha a CUT diante das questões específicas das mulheres no mundo do trabalho. E também, obviamente, eu levava as pautas das mulheres, trabalhadoras rurais. Então, como a Margarida foi assassinada em 1983, nós adotamos um apelido no movimento, que era o movimento das Margaridas. Então, ficou conhecido nacionalmente como o movimento das Margaridas, fizemos uma baixa assinada enorme, aí nós começamos a procurar parlamentares, aí a gente tinha uma audiência maior dos parlamentares, que eram ligados à esquerda, principalmente ao Partido dos Trabalhadores, tinham uma proximidade também, na época com o PDT, nós estávamos também na luta por eleições diretas no Brasil. Então, tinha todo um processo de resgate da democracia e que, nesse processo todo, nós organizamos, no dia 17 de outubro de 1985, o primeiro Encontro Estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais, que era para ser na Assembleia Legislativa, um espaço que cabe em 800 pessoas. e a gente, quando foi fazer o levantamento, uma semana antes, nós vimos que teríamos quase 10 mil mulheres no encontro, tivemos que procurar outro lugar e acabou sendo no glorioso Beira Rio. E fizemos, num lado da arquibancada, que alguém ligado ao MR8, que era da diretoria do Internacional, conseguiu viabilizar esse espaço. O Clube do Povo nos acolheu. E, realmente, foram mais de 10 mil mulheres que participaram desse encontro. E, a partir dali, eu também passei a ter, junto com outras mulheres, um papel, digamos assim, de liderança mais de massa, um papel mais nacional. Já, logo depois, participei da comissão que discutiu essa questão das mulheres da CUT, a organização desse espaço específico. E, também, nós lançamos, nesse encontro estadual, um abaixo-assinado com a pauta nossa de reivindicações, principalmente a nossa luta por direitos previdenciários, o reconhecimento profissional de trabalhadora rural, direito à aposentadoria, auxílio-assistente de trabalho, auxílio-maternidade, direito à sindicalização. Muitos sindicatos ainda não tinham autorizado as mulheres a serem sócias. Veja que coisa, hoje em dia, ninguém imaginaria que um sindicato, diante de toda a crise que nós estamos, ia dizer, não, as mulheres não podem ser sócias. Mas, naquela época, quem podia se associar eram mulheres viúvas e mulheres solteiras que fossem proprietárias de áreas de terra. E, mesmo assim, só depois que teve o reconhecimento do profissional. Então, a gente tinha que alterar o estatuto do sindicato. E isso foi feito em vários lugares e em outros não. Então, tinha sindicato que tinha medo que as mulheres tomassem conta do sindicato, outros que as mulheres eram ligadas à oposição sindical. Então, sim, várias situações. Bom, no meio de tudo isso, nós fomos à Brasília durante o governo Sarney, em 1985, início de 1986, levar a nossa lista, nossos pacotes de abaixo-assinados. Fizemos uma aliança com Santa Catarina e fomos um ônibus de Santa Catarina e um ônibus do Rio Grande do Sul. E participamos de uma série de audiências em Brasília, tudo muito difícil, mas sempre tinha quem nos ajudava a organizar e conseguir esses espaços. E aí nós mantemos retido no auditório do Ministério da Previdência o ministro, porque ele nos falou que ele estava estruturando um grupo de trabalho para a reestruturação da Previdência Social, em 1986, que faria um anteprojeto de reforma da Previdência, que acabou sendo o que foi encaminhado depois para a Constituinte, e que teve todo um debate com algumas adequações, alterações. E eu acabei entrando, representando o Movimento de Mulheres, porque a gente só deixou o ministro sair depois que ele garantiu uma vaga para nós nessa comissão. A Dorothea Werneck, que inclusive era dessa comissão, era uma comissão que o governo chamava de notáveis. Eu não tinha nada de notável, mas a gente sabia o que a gente queria. Então, no fim, a gente acabou fazendo uma assembleia e as candidatas eram a Lucicio, a Enacri e eu. Aí nós tínhamos que fazer um discurso lá na Contag, em cima de um caminhãozinho, para ver quem é que tinha mais conhecimento sobre Previdência. E aí foi feita a votação e eu fui, então, indicada. Então, eu passei praticamente um ano indo quase todas as semanas à Brasília ou ao Rio de Janeiro para participar dessas reuniões. Estava a contar, que tinha alguns especialistas também. E a posse foi dada pelo presidente Sarney lá no Palácio do Planalto. E a mensagem, outro dia eu relia a mensagem presidencial que foi acompanhando a proposta de anteprojeto. E olha que ela está melhor do que muitos dos nossos falam hoje sobre Previdência Social. Porque ali foi todo o debate do entendimento sobre a Previdência ter um papel, de fato, de ser um projeto, ser uma política de seguridade social no Brasil. Foi discutida toda uma concepção sobre isso, com a participação das centrais sindicais. E depois o PT, obviamente, foi um grande parceiro na Constituinte, no debate, o lobby do batom também, das mulheres, nos ajudou muito para que a nova Constituição incorporasse essas pautas, digamos assim, feministas ou das mulheres do campo, que acabaram estendendo e garantindo uma série de direitos que até hoje são fundamentais, inclusive para agregar valor, renda aos pequenos municípios, que são com forte participação da produção rural, das comunidades rurais, e que são, digamos assim, uma fonte importante de renda, a aposentadoria, tanto das mulheres como dos homens do campo, e que permite uma condição de vida um pouco melhor, porque o campo envelheceu muito. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma população muito idosa, temos pouquíssimas jovens no campo, então eu fico pensando naquela tarefa que nós cumpríamos como jovens no meio rural de construção dos movimentos sociais, de construção do partido, como que, com a falta de um processo de sucessão na propriedade, que de fato possam os filhos, os netos, permanecerem, aprofundarem, melhorarem essa produção, como que fica todas essas regiões que têm essa agricultura familiar como potencial importante. Bom, então, um pouco da história, é isso, até esse período da nova Constituição, enfim, até 88, eu fiquei morando no campo, participando das lutas da diretoria do sindicato, da CUT, da CUT Regional Missões, fui da executiva estadual da CUT também, junto com o Fortunati, que foi presidente, com o Paim, que era da CUT também, que era nosso parceiro aqui, sempre foi muito parceiro nessa discussão sobre a questão da previdência das mulheres também, então, o Olívio, que é missioneiro, o Olívio Dutra também, foi uma pessoa que muitas vezes nós acionamos ele para podermos chegar em determinados espaços também, para podermos seguir as nossas pautas de reivindicação, as nossas lutas. E, a partir dali, eu já afilhada no PT, já participando das direções, enfim, eu acabei me mudando para Santo Ângelo, que é uma cidade que também tem bastante agricultura, mas que é uma cidade mais urbana, e lá eu acabei militando no movimento sindical urbano, sindicatos comerciários, aí fui presidente do PT, fui a primeira mulher presidente do PT de Santo Ângelo, coordenei, fui coordenadora da campanha do Lula, a primeira campanha dele, diretas já, a primeira eleição em 89, fui coordenadora da campanha dele lá em Santo Ângelo, nós tínhamos uma coordenação regional nas missões, e a partir dali acabei assumindo algumas tarefas mais partidárias também, e fui candidata à prefeita, primeira deputada federal, depois fui candidata à prefeita de Santo Ângelo também já em 96, fiquei lá na cidade, tive um restaurante na cidade, então eu não era uma pessoa, digamos assim, profissionalizada do PT, eu trabalhava junto com outras duas pessoas, a gente tinha um restaurante que inclusive recebeu a caravana da cidadania que passou lá na região das missões, e tivemos o prazer inclusive de receber o presidente Lula e a sua comitiva naquela época, e aí fui candidata à deputada federal em 94, fiz uma boa votação, e depois fui candidata à prefeita e também participei nacionalmente dos debates da construção, eu fui um pequeno tempo do PRC, depois o PRC terminou, que era o Partido Revolucionário Comunista, clandestino, dentro do PT, eu já cheguei, eu digo para o pessoal, eu cheguei para ajudar a terminar com o PRC, mas que tinha aqui no Rio Grande do Sul figuras bem conhecidas nacionalmente, como o Tarso, Marcos Rolim, que era o Rolim que não estava mais no PT, mas sempre foi uma referência importante à discussão dos direitos humanos, da questão dos direitos das mulheres, sempre foi um parceiro nosso, tenho uma consideração muito grande por ele, o próprio Fortunati também era do PRC, e aí nacionalmente eu lembro que eu participei de uma conferência nacional do PRC, que foi alguns dias antes do assassinato do Chico Mendes, e o Chico Mendes participou dessa conferência, ele tinha um vínculo, tanto ele como a Marina Silva, com o PRC, e eu não sabia que era o Chico Mendes, fui saber depois quando ele foi assassinado na sequência, porque as pessoas não eram tão identificadas nessas reuniões. Então, tive esse período aí. Deixa eu só te perguntar um pouquinho sobre isso, Marisa, como é que foi esse teu contato especificamente com o PRC, quer dizer, quem que, por meio de quem, do pessoal do GEA, como é que dizer, como é que, porque é uma trajetória incrível, eu participei, nós somos da mesma geração, mas eu fico te ouvindo agora e pensando como foi um momento ali em que rapidamente você, por exemplo, uma pessoa jovem, mulher jovem, do interior, da área rural, de repente está envolvida já em questões de política pública nacional, formação de partidos, e ainda mais uma organização revolucionária, ainda não é uma organização que estava, quer dizer, como é que isso chegou a ti, quer dizer, qual foi o vínculo, como é que ele se estabeleceu? Eu acho que teve duas coisas coisas bem importantes, assim, dessa minha aproximação. Eu nunca falei sobre isso, mas acho que, já que veio a pergunta, vou tentar. Primeiro que, quando nós começamos a organizar o movimento de mulheres, a gente teve um processo de muita, nós sofremos muitos ataques no interior, que a gente morava na roça, então tinha frases assim, o que essas mulheres querem correr na rua? Ou então, o meu pai, que era um incentivador do movimento de mulheres, e lá em casa, tanto eu, como a minha irmã, que é um pouco mais nova que eu, como a minha mãe, nós participávamos do movimento de mulheres, e o pai, o meu pai, que já é falecido, ele era uma pessoa, assim, muito, ele tinha sido brisolista, depois ele se filhou no PT também, mas o pai era muito incentivador de que nós fôssemos. E eles diziam, o seu Décio, que o meu pai dizia, ah, seu Décio usa saias, porque quantas mulheres da casa dele correm na rua, ele fica em casa lavando louça, limpando a calçada. Muitas pessoas que depois, inclusive, puderam ter aposentadoria pelas nossas lutas, diziam isso. Mas também tinha aqueles que diziam, ah, a Marlise é comunista. Sinceramente, em 83, 84, eu não tinha a menor noção do que era comunista, não sabia mesmo. eu tinha uma informação sobre ditadura militar que o meu pai me falava, quando a gente escutava com o respondente Renner, de que, quando dava aquelas notícias, lembra do sequestro da prisão, enfim, da Líria, do Siliberte, do Universidade do Dias, quando saiu isso, eu fiquei, tipo, ah, pai, mas como assim? Daí o meu pai disse para mim, não acredita em tudo que você escuta. Daí eu disse, mas por que, pai? Porque eu achei estranho, a gente estava escutando o rádio e daí ele disse, porque nós vivemos numa ditadura, e aí, mas tudo em alemão, a gente conversava em alemão, e aí, e o ditadura não tinha um nome em alemão, então, esse nome o pai falava em português, em alemão e na ditadura. Eu disse, tá, mas o que é isso? E aí o pai resumiu, dizendo para mim, é quando a gente não pode dizer o que pensa. e para mim foi muito forte isso, porque o meu pai sempre foi uma pessoa que falou o que pensava, a minha mãe também, e eu estava indo nessa loja, e eu pensava, mas não dá para dizer o que a gente pensa, e aí eu fui me interessando mais, e aí lembrei da minha professora que um dia levou para a sala de aula quando eu tinha nove anos, uma música do Chico Buarque, e leu para nós a banda, e explicou, estrofe por estrofe, capítulo por capítulo o que significava aquilo, mas eu não tinha conseguido entender, então juntei com aquela informação do meu pai, bom, então o comunismo, essa coisa, quando me acusavam, eu achava que era uma coisa boa, digo, não, quer dizer, se estão falando, xingando o meu pai, se estão dizendo que eu sou contra a família, que eu sou contra a igreja, que eu sou contra o casamento, quer dizer, eu não tinha nem idade para casar, digamos assim, no oficial, era de menor, e tinha essas acusações, então essa coisa do comunismo era uma coisa um pouco romântica para aquela época, para nós que tínhamos nos criado numa condição de muita exclusão de informação, de participação, de contatos e de saber um pouco do que acontecia naquela época, e a época mais dura já tinha passado, inclusive, que foi mais final de 70, ali, então foi uma das coisas, e a outra questão é que eu tinha algumas contrariedades com o grupo político onde eu militava, que eu participava, que na época era a DS, e eu sentia que a pessoa que nos acompanhava no movimento de mulheres era uma pessoa muito pouco escutada dentro da corrente, por mais que a corrente dizia que defendia o feminismo, e teve alguns episódios de que a gente fazia uma reunião, tinha pessoas que não concordavam com uma determinada posição, mas aí a maioria decidia, e aquela pessoa que era conta tinha que ir lá defender, porque era boa de oratória, então eram coisas que depois no PRC era tudo igual, mas eu achava que aquilo não era muito legal. Eu acabei indo para o Encontro Feminista Latino-Americana e do Caribe, no México, junto com a Helena, em 87, fui para o Chile em 86, no Dia Internacional da Mulher, representando a CUT nacional em função do trabalho da comissão, na primeira manifestação pública do movimento de mulheres chileno contra a ditadura do Pinochet em 86, foi movimento que teve observadoras internacionais de vários países do mundo, inclusive do Brasil, a Melinha não tinha voltado há muito tempo para o Brasil, tinha passado por todo aquele sofrimento na ditadura, ela foi uma das pessoas que foi para o Chile naquela manifestação. Quando eu cheguei no aeroporto no Chile, eu fui detida, fiquei o dia inteiro presa no aeroporto, que teve aí um poeta que viajava no voo percebeu o problema, avisou a embaixada brasileira que acabou interferindo, e aí eu consegui acompanhar um pouco das manifestações, mas em algumas agendas eu não pude ir porque estavam me perseguindo lá, mas eu fui muito de boas, não imaginava, não conhecia, ainda levei um monte de materiais impressos sobre a ditadura chilena em espanhol, um terra-gente comemorativo, a luta contra a ditadura no Chile, levei na minha bagagem, imagina como foi a recepção lá, depois que abriram minhas bagagens, mas foi uma experiência interessante que eu tive graças muito a essa relação que eu tinha também com essas lideranças e essas correntes políticas, depois dessas experiências todas eu acabei saindo dessa corrente, acabei entrando para o PRC e acabei conhecendo o outro lado, digamos assim, mais urbano da luta política, até porque eu mudei para o meio urbano e junto eu mudei de grupo político, porque naquela época era um pouco isso, tu saía do teu meio, as coisas não eram muito simples e principalmente como eu era uma liderança de massas não tinha uma concordância de que eu saísse, mas eu saí muito por todo esse tensionamento que tinha na minha cidade, pessoas que depois acabaram reconhecendo todo o trabalho que a gente fez e quando fui candidata todas me apoiaram, fiz uma excelente votação na minha cidade, mas naquela época, digamos assim, a gente estava um pouco à frente do que as pessoas achavam que era possível de se discutir, mas o movimento muito reconhecido até hoje ainda existe com outro perfil, mas o movimento de mulheres continua existindo e aí com o PRC eu acabei conhecendo algumas figuras nacionais, tive sempre uma relação muito próxima com o José Duarte, que eu não sei se vocês já conversaram com ele, tenho muitas saudades do José, o José foi um grande parceiro meu durante o período que eu participei da executiva nacional do PT, era a pessoa que me acolhia, com quem eu tomava um café e me atualizava das coisas que aconteciam naquele período de muita agitação política, de muita responsabilidade e também de muitas derrotas, foram períodos que nós perdemos duas eleições com o Fernando Henrique Cardoso, foi difícil, mas participei daquele processo, tive uma aproximação muito grande com o Genuíno também, que é uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho um carinho muito grande, tanto pelos compromissos dele com a questão dos direitos humanos, com a questão das mulheres, com a liberdade, como também a sua postura como dirigente político, como militante, que ele sempre foi uma pessoa muito séria e sempre se aprofundou muito nos temas, enfim. Então, eu acabei conhecendo também esse pessoal aí, e em 96, depois da campanha para a prefeitura, eu fui morar em Brasília, a convite da Estério Grossi, fui chefe de gabinete dela, e continuei participando da executiva nacional do partido, então acabava indo de lá, e o PRC terminou, depois nós fundamos aqui a nova esquerda, aí participei de todo aquele debate da questão do rompimento com o marxismo, da discussão sobre se era força, se era hegemonia, todo esse debate, teve o segundo congresso do PT também que de certa forma aprofundou isso, aí foi criada a democracia radical nacionalmente, que era um grupo que tinha essa conexão aqui com o Rio Grande do Sul, no Brasil era um nome, no Rio Grande do Sul era outro, aqui é uma província a parte, você que é gaúcho sabe disso, não é, Alexandre? Até hoje, tem até uma moeda própria, o PILA, o Rio Grande do Sul, então na política também sempre era meio complicado, assim, nós sempre fomos um tanto quanto resistentes a uma série de construções nacionais, né, então até hoje eu acho, né, e eu acabei participando disso, acho que eu fazia uma mediação melhor, assim, do que muitas lideranças daqui, né, eu sempre me considerei mais brasileira do que gaúcha, e acho que o movimento de mulheres ele influenciou muito nisso, eu acho que quando tu participa de um movimento tão intenso e que tem uma lutas e problemas iguais em tantos lugares, acho que a gente se torna menos barrista, sabe, e acho que no PT isso me ajudou também a a compreender melhor os debates que vinham de outros lugares, eu sem deixar de ser gaúcha e parceira dos meus aqui, mas de vez em quando eu era meio insubordinada, digamos assim. Bom, tu foste mais ou menos assim até 99, né, esse período final dos anos 90, né, em relação a candidaturas, tu mencionaste a questão da candidatura a deputada e a prefeita, né, e tu voltaste a concorrer depois ou não? Sim, em 98 eu fui candidata a deputada estadual, então eu fui a federal em 94, fiquei uma das primeiras suplentes do PT, fui bem votada, na minha frente estavam Clóvis e o Gui Fritz, um dos fundadores, muito amigo do presidente Lula, que faleceu no ano passado, Clóvis, e depois na suplência era, eu estava na suplência da bancada federal, depois fui candidata a prefeita em Santo Anjo, minha vice era uma mulher, a gente tinha uma chapa, né, lembro que diziam, ah, mas tinha que ter pelo menos um homem de vice, a gente dizia, tá, mas e quando é dois homens? As outras chapas todas eram dois homens, aí não tinha problema, e depois fui candidata a deputada estadual, e aí eu encerrei minha carreira, minha carreira de eleitoral, digamos assim, por uma opção mesmo, depois até recebi algumas provocações, mas eu acabei me dedicando mais a outros temas, fui da executiva estadual do PT, saí do Rio Grande do Sul, saí da executiva nacional, e aqui eu fui secretária de assuntos institucionais do PT, a gente tinha muitas prefeituras e também quando nós ganhamos o governo do estado eu fazia, eu cumpria essa tarefa de relação do partido, governo, que também foi um processo bem difícil, né, acho que é uma coisa que a gente nunca resolveu bem no PT, né, como que a gente, qual é o papel, o protagonismo, a responsabilidade do PT quando nós somos governo, acho que acho que onde o PT governa dá certo também é uma forma de que parece que é só nós que governamos e geralmente a gente governa com alianças, então nós saímos não considerando muito os nossos aliados, né, e também acho que que a gente precisa aprofundar um pouco o papel que o PT tem nessa relação com os outros partidos quando nós somos governo, que não é só um problema do governo, né, acho que esse é um grande desafio, mas isso é para depois. Então, em relação a toda essa história, digamos assim, até os 32 anos na minha vida, 30, 32 anos, eu, a minha relação com o campo, ela segue, mesmo, eu saí do campo, mas o campo não saiu de mim, saí da roça, mas a roça não saiu de mim, então hoje eu participo de uma série de ações, de debates que envolvem o tema da produção de orgânicos, da luta contra os agrotóxicos, eu perdi o meu pai muito cedo por um problema cardíaco oriundo do agrotóxico, nós plantávamos fumo na final da década de 70, início da década de 80, lá na propriedade onde eu morava, e vinham, assim, o veneno que se usava na plantação de fumo vinha da Argentina, sem rotulagem, contrabandeado, não tinha controle nenhum, se hoje está horrível ele está, cada dia liberam mais, naquela época não tinha nem liberação, a coisa era, e eu trabalhei junto, então, junto com meu pai, com a minha mãe, e acho que hoje uma das questões que talvez originou o meu problema de saúde, que eu estou terminando, um tratamento de combate a um câncer de mama, talvez tenha a ver também com esse período, então, eu penso que nós que temos condições de compreender todos os riscos que isso representa para quem trabalha na roça, continuamos tendo um papel de participar dessas lutas e de ter um compromisso de auxiliar, de ajudar, a resgatar essa história, a gente, junto com a Isabel Freitas, que foi uma das minhas companheiras de fundação do Movimento das Margaridas no Estado, junto com a Helena, a gente chamou ela também, Beatriz, outras lideranças do Rio Grande do Sul, nós estamos, Alexandre, reconstruindo todo o histórico desse movimento da década de 80, de 80 até 90, naquele período, os documentos, as fotografias, os manifestos, as viagens, as organizações que nós construímos, as mudanças que isso provocou nos sindicatos, nas cooperativas, iniciativas, no partido, o debate sobre a participação das mulheres na política, a pressão para cima dos constituintes para que a Constituição de 88 reconhecesse o nosso direito como mulheres trabalhadoras rurais, que reconhecesse o direito das mulheres como um todo, a temática da luta pela saúde pública, a nossa luta, nós somos, o Movimento das Margaridas, o Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais é de antes do SUS, nós ajudamos a construir o SUS, o nosso encontro estadual já fez 35 anos, o SUS tem 30, e no nosso encontro estadual e no nosso abaixo-assinado estava lá a saúde pública e gratuita, atendimento à mulher em todas as fases da sua vida, quer dizer, nós ajudamos a construir isso que hoje está aí salvando milhares de vidas e talvez milhões, se não tivesse, e ao mesmo tempo os que nos governam, querem nos governar tentando acabar com a Previdência, com o SUS, com os nossos direitos, com a Lei Maria da Penha, com toda uma construção que nós fizemos, então são lembranças muito fortes daquele período, acho que até nós entrarmos efetivamente nos governos, a gente fez uma construção muito difícil, mas muito rica, que nos deu base para podermos pelo menos saber o que era a nossa tarefa na sequência, em políticas públicas, em construção de inclusão, de aproximação do Estado com o setor produtivo rural, com o tema da reforma agrária, com o tema da produção de alimentos, a questão dos orgânicos, os direitos das mulheres, as políticas públicas para as mulheres, então acho que a gente ajudou, muitas de nós, fomos muitas. Marlise, posso? Marlise, queria aproveitar, você está falando da sua trajetória como mulher, ao mesmo tempo sempre ligada ao movimento do campo e também à questão do protagonismo das mulheres, na luta das mulheres. Eu queria te ouvir um pouco, digamos assim, sobre a vida interna do partido, como que você avalia o debate da questão da mulher dentro do partido, a partir da sua trajetória interna, como que você vê essa trajetória de protagonismo, de falta de protagonismo, enfim, como que se deu isso até chegar, enfim, na questão das cotas para as mulheres, como é que você avalia internamente essa questão no partido? Eu te agradeço já a pergunta, acho que ela é bem oportuna. Eu sempre achei, sempre, desde o início do debate, eu sempre concordei que a questão das cotas era uma discussão necessária e importante. Eu sou dirigente e me construí, fui construída pelo movimento num tempo em que não tinha cotas, eu fui da executiva nacional numa época em que esse debate não era formal, ele não, embora algumas pessoas já na época levantassem o tema, mas ele não tinha, digamos assim, um espaço para circular. e eu eu lembro de muitos episódios, de muitas situações em que era muito difícil para nós, mulheres, porque às vezes os homens, hoje acho que acontece menos, mas muitas vezes a gente conversava coisas em reuniões ou em conversas mais preparatórias e aquilo que a gente falava, fazia algumas propostas que depois os homens apresentavam como sendo suas, sem nenhum constrangimento. Eu lembro quando eu engravidei, eu era da executiva estadual do PT, quando eu engravidei do Arthur, que é o meu filho, que hoje está com 19 anos, depois da licença maternidade chegou o dia de eu voltar a assumir a Secretaria de Relações Institucionais do PT, que é onde eu saí, me licenciei para poder atender meu filho e aí dirigentes falaram comigo, foram lá em casa para me dizer que eu não me preocupasse em voltar logo, porque foi o único período que eu fui profissionalizada, fui profissionalizada do partido naquele período ali, dois anos. E fora isso, eu sempre fiz outras, sempre trabalhei em outros espaços privados ou públicos, e aí os dirigentes me disseram não te preocupa em voltar logo, porque nós vamos garantir o teu salário, mas a gente não resolveu ainda bem como que nós vamos acomodar ali o pessoal que assumiu lá, a gente fez uma reacomodação da executiva, então agora se tu voltar vai dar um problema ali, porque tem pessoal que não quer sair, então se tu puder ficar mais um tempo assim, em casa, eu lembro que eu abri a porta e disse, por favor, vou embora, porque é, então, nem, eu lembro que eu fui em muitas atividades quando meu filho era pequeno, eu amamentei ele até os dois anos, não existia essa de pagar a passagem para a criança ir junto ou então ter um espaço onde pudesse ficar ou mesmo aceitar que tivesse uma criança num espaço daqueles, hoje em dia e acho que muito também pelo papel que a Manuela cumpriu, que foi um papel difícil de discussão sobre isso e eu quando li o livro Laura que é dedicado à filha dela onde ela fala sobre isso a Manuela D'Ávila eu pensei muito sobre esse período eu acho que ser mãe no PT principalmente naquele período ali foi muito difícil e o PT tinha muitas mulheres jovens militantes hoje até tem mais vovô do que mamãe tem mais vovô do que papai novo mas embora tenha uma juventude retornando mas acho que a gente perdeu muito potencial a gente excluiu muitas mulheres por essa questão eu consegui continuar mas fiz adequações à minha vida porque não é fácil então isso é uma coisa a outra questão é conseguir colocar as pautas das mulheres tanto nos sindicatos como no partido pautas que para nós eram pautas muito importantes então eu lembro no governo também sempre quando se avançava bastante num debate se dizia que aquilo comprometia as alianças a governabilidade que então tinha que dar uma segurada geralmente são esses temas ligados a essas questões comportamentais aos valores as condutas a questão da liberdade do decidir sobre o corpo que são bloqueadas e isso desgasta muito emocionalmente inclusive porque não tem um acolhimento como precisaria ter e naquele período foi bem difícil porque o movimento de mulheres ele surgiu junto com toda essa construção então foram muitas mediações que a gente teve que fazer e que a gente acabava respondendo para fora para o movimento então você estava ali numa condição de dirigente tinha que sustentar aquela posição e às vezes era bem complicado então não quero entrar muito em detalhes mas um pouco é isso assim que acontece eu lembro que a gente teve uma discussão no PT do Rio Grande do Sul sobre assédio sexual que inclusive na sede do PT que eu inclusive eu renunciei ao meu mandato na executiva estadual do PT por causa disso porque teve todo um movimento de proteção do dirigente que tinha várias testemunhas enfim então não estou querendo recolocar essas pautas hoje são temas que nós discutimos mas que passaram enfim mas nós tivemos situações bem complexas acho que o partido amadureceu acho que o partido cresceu amadureceu com isso a partir da insistência da luta das mulheres assim como as questões raciais como as questões indígenas como as questões que envolvem o movimento LGBT adquiriram um espaço e uma audiência porque pressionaram porque lutaram muito porque senão as coisas não vêm do nada então assim como nós lutamos para podermos ter a nossa profissão reconhecida como trabalhadoras rurais naquela época assim todas as outras lutas internas foram foram difíceis e com grandes lideranças a gente teve nós construímos grandes referências no Brasil de várias temáticas dessas e todas elas eu diria assim na linguagem mais simples aguentaram muito desaforo porque é isso não é fácil Marise e o impacto assim quando o PT chega ao governo federal tu continuas nas missões não das para Santo Anjo é isso não eu fui para Brasília em 96 fui a Brasília eu era chefe de gabinete da Esther Grossi era da executiva nacional então eu acompanhei toda aquela movimentação para fazer aliança com Brizola aquelas reuniões que eram organizadas pelo pelo Zé Machado que era o líder da bancada na época do PT o próprio José Adisseu que era deputado o Suplicy o que foi prefeito que foi presidente da Petrobras o Deda Marcelo o Marcelo o Deda tinha um papel bem importante também o Humberto Costa que também foi da executiva nacional e era deputado enfim tinha todo um núcleo ali em Brasília que ajudava o PT nacional a construir todo esse processo de diálogo com as bancadas e fazer reuniões eu lembro que teve uma reunião numa comissão na Câmara Federal onde estavam o Lula e o Brizola e meu pai meu pai foi brisolista eu lembro que eu fiquei muito emocionada eu nunca fui de pedir autógrafo nem de fazer fotos tenho poucas fotos assim mas eu lembro que eu fiquei muito emocionada muito emocionada com aquele símbolo daquela unidade que vinha de toda a luta democrática então isso tudo também isso é 98 e tu ficaste em Brasília até quando? até 98 aí eu fui eu voltei para o Rio Grande do Sul fui candidata a deputada estadual e aí não voltei depois não voltei para a executiva nacional eu fiquei na executiva estadual e aí quando o Lula ganhou a presidência aí tem um outro capítulo na minha vida mas até lá nós tínhamos o governo do estado aqui com o Lívio eu era da direção do PT foi o período que eu fui profissionalizada do PT dois anos ali eu fiquei eu fiquei no mandato do deputado Maynard depois fui para o PT para o PT estadual e aí depois nós ganhamos a eleição para presidente da república eu ajudei na coordenação ajudei na coordenação de várias campanhas aqui no no estado do Rio Grande do Sul fazia as agendas principalmente a gente teve muito apoio sempre lembro que eu fui com a Benedita para Pelotas e fazer campanha para o Marrone a gente fez uma grande caminhada lá com evangélicos e uma caminhada com o movimento negro depois nós fomos para Fena Doce comprar bem casados que a Benedita adora depois o Suplicy também veio para as campanhas em Santa Maria a gente ganhou lá a prefeitura com o Valdeci o Pimenta o Pimenta era vice primeiro mandato do Pimenta deputado estadual ele estava há dois anos como deputado e eu ajudava eu era secretária de relações institucionais a organizar as pesquisas e aí eu lembro que eu liguei para o Pimenta e disse ó Pimenta terminamos a pesquisa eu dei uma olhada aqui nós vamos ganhar a eleição em Santa Maria e ele disse não brinca e o que eu vou fazer eu acabei de me tu acha mesmo acho nós vamos ganhar a eleição mas será aí sei que ele foi falar com o Valdeci depois o Valdeci me ligou e disse ah então então nós não vamos ter mais deputado estadual de Santa Maria vai ser vice-prefeito a gente brincava com o Pimenta e ganhar a eleição mesmo então eu acompanhava esses a gente fazia muita pesquisa e ajudava na organização das das agendas das lideranças nacionais como eu tinha essa relação já com o PT nacional de organizar as agendas para o interior e mesmo em Porto Alegre foi um processo legal eu fui sempre fui muito discreta no PT mas eu eu tenho relações muito boas com muitas pessoas tenho muitas saudades de muitas pessoas que hoje a gente não tem como se encontrar acompanha pelas redes pessoas e também sinto a falta de muitas que se afastaram a própria Marina eu fui eu e a Marina nós nos revezávamos na executiva nacional a gente fazia fizemos um acordo porque a Marina tinha problemas de saúde e ela inclusive nem entraria e aí eu me comprometi com ela então de que nós faríamos uma parceria e que ela se ela não pudesse e ela muitas vezes não pôde participar então eu acabava assumindo as tarefas dela em função dos problemas de saúde e enfim hoje está mais distante hoje um pouco mais perto de novo né mas assim como ela a própria Marta que na questão das mulheres foi uma referência né mas politicamente né acho que cometeu muitos erros né e foi uma pena mas enfim né então a gente também tem esses né outras pessoas que faleceram né várias pessoas muito queridas né que nos deixaram principalmente nos últimos anos né então então é uma e eu como eu era bem nova né eu sempre eu comecei muito cedo então muitas pessoas eu quase sempre era até os 30 anos uma das mais novas da direção então muitas pessoas já já estão bem velhinhas hoje né e continuam escrevendo elaborando participando de lives se adequaram às tecnologias então tem toda essa essa história legal também que que a gente vai acompanhando né mesmo de longe acho que hoje as saudades são menos né porque a gente consegue consegue ver as pessoas e acompanhar elas em tempo real sim e aí o governo Lula você já anunciou um pouquinho o governo Lula né já mencionou né outro capítulo é o governo Lula quando o Genuíno na reunião uma plenária nacional ampliada acho que foi em São Paulo num hotel em que o Lula pediu pro Genuíno ser o presidente do PT e o Genuíno decidiu então que ficaria não iria pro governo contrariando a posição da democracia radical a maioria era da opinião de que ele deveria ir pro governo inclusive ser ministro da defesa que é o que a gente tinha proposto ou o chefe da casa civil quando quando ele decidiu que ficaria na presidência do PT ele me convidou pra pra ir pra São Paulo pra ajudar ele na direção do PT e o meu filho tinha tinha um ano o Arthur e eu fiquei imaginando São Paulo eu sempre achei assim gigantesca eu nasci numa cidade que tinha seis mil habitantes e saí daquela região né não fazia muito tempo e enfim achei um desafio muito grande conversei com o meu companheiro e e aí tinha uma outra alternativa que era ir pro governo federal ir pra Brasília como eu já tinha morado lá enfim já conhecia não tinha me adaptado muito bem mas enfim aí eu acabei decidindo ir pra lá não fui pra São Paulo não fui pro PT fui fui pra trabalhar na presidência da república fui chefe de gabinete da ministra Emília Fernandes na Secretaria de Políticas para as Mulheres Ministério Novo ajudei a estruturar a secretaria contatamos duas companheiras consultoras que eram do movimento de mulheres pra nos ajudar foi muito legal a Sueli e a Márcia a gente fez toda uma estruturação porque começamos do zero a única coisa que o Fernando Henrique nos deixou foi o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher tinha uma sala cheia de caixas com seus documentos no Ministério da Justiça e um programa de saúde da mulher no Ministério da Saúde e era isso que tinha de políticas para as mulheres no governo federal então nós tínhamos um desafio de pensar a estrutura da secretaria pensar os principais programas que a gente ia estruturar emergencialmente naquele primeiro ano até fazer o novo PPA que seria feito naquele ano e poder apresentar uma pauta de trabalho para o presidente Lula porque era isso que os ministros fizeram a posse da Emília foi linda foi Gilberto Gil que era o ministro da cultura foi muito legal depois eu saí da chefia de gabinete e assumi a subsecretaria de relações institucionais que era a relação com o movimento de mulheres então foi um período muito legal porque passei a ter relações com outros movimentos com outras as questões indígenas por exemplo perguntando uma coisa que eu não tinha muita relação porque na nossa região foram expulsos dizimados então as temáticas das mulheres indígenas começaram a ser colocadas para nós de forma bem forte a questão das mulheres trabalhadoras domésticas que a OIT propôs como sendo um dos trabalhos mais urgentes a comissão tripartite para discutir a questão do reconhecimento profissional e dos direitos das trabalhadoras domésticas aí eu me lembrei de toda a luta das trabalhadoras rurais para mim foi um tema que teve uma importância muito grande para nós ali da Secretaria de Políticas para as Mulheres as trabalhadoras do sexo que também foram procurar o governo federal para discutir as suas questões e assim foram se ampliando digamos assim as tarefas e o meu olhar sobre a questão também de saber que a gente precisava ter toda uma capacidade de ouvir que o Brasil realmente tinha muitas demandas e aí eu acabei indo para a Subsecretaria de Relações Institucionais que na Presidência da República cumpre esse papel dentro de cada um dos espaços das temáticas específicas de diálogo com a sociedade tive muitas conversas também com Gilberto Carvalho que fazia toda uma outra interlocução também a partir do gabinete do Presidente da República e aí eu fui nomeada pelo Presidente Lula coordenadora executiva da primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres que nós fizemos em 2004 foi uma conferência maravilhosa quase 3 mil delegadas onde nós tiramos os eixos que foram os norteadores aí para o governo Lula e depois para o governo Dilma trabalhar as questões de políticas para as mulheres no Brasil depois entrou a ministra Nilceia Freire que também nos deixou no ano passado infelizmente também fiquei trabalhando com ela a Nilceia acabou sendo a ministra que concluiu a organização da Conferência Nacional a ministra Emília tinha iniciado então cumpri toda essa tarefa da coordenação executiva da Conferência Nacional fizemos as primeiras reuniões para estruturar um grupo de trabalho a partir das resoluções da Conferência para estruturar a Lei Maria da Penha que foi uma demanda muito forte do movimento de mulheres e eu me lembro eu não vou falar quem foi mas tinha um assessor na Casa Civil que hoje é uma figura muito importante do Brasil no STF e ele dizia para nós que essa Lei Maria da Penha na verdade nem tinha nome depois que essa Lei da Violência Doméstica era uma proposta muito difícil de transitar ia ter muita resistência eu lembro que a gente gastou muita saliva muita conversa e depois fomos para outros interlocutores porque por ali a coisa não andava então eu tive assim também algumas decepções naquela época mas enfim também fui da coordenação executiva da segunda Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional representava a Secretaria de Mulheres que foi uma conferência bem importante porque nela foram apresentadas uma série de iniciativas em relação ao combate à fome que depois tinha já todo um trabalho do Frei Beto e de um conjunto de pessoas da sociedade civil e também de integrantes do governo em relação ao fome zero todo aquele trabalho que foi feito ali no início que depois de certa forma virou o Bolsa Família e virou a gente não conseguiu resolver bem essa coisa aí mas eu lembro dessas discussões foram debates bem acalorados difíceis mas pude participar da Conferência Nacional também foi bem foi uma discussão bastante acirrada um debate muito sério porque envolvia também essa temática dos agrotóxicos da discussão da reforma agrária da agricultura familiar então foi uma conferência que deu diretrizes também para o presidente Lula para o governo em relação a algumas temáticas que depois foram sendo desdobradas em vários ministérios inclusive no meio ambiente enfim no ministério da agricultura e aqueles conflitos que nós conhecemos aí que envolvem essa situação muito diversificada do nosso país e também os interesses como dizia o Brizola que também afloram quando quando se faz esses debates então foi um período muito rico aprendi muito quando eu decidi sair do governo no final de 2004 eu pedi demissão voltei para 3 de maio fui ser secretária geral de governo da prefeitura de 3 de maio eu lembro que eu fui com a Maria Laura que foi deputada por Brasília que era a nossa ministra adiúnica das mulheres fui no palácio para me despedir do Gilberto Carvalho o Gilberto tinha sido muito parceiro nosso quando eu fui secretária em relações institucionais do PT do Rio Grande do Sul ele veio várias vezes para o Rio Grande do Sul para discutir com os prefeitos a questão da comunicação da relação deles com a cidade Gilberto é uma pessoa muito importante assim para mim de discussão de debate então fui com a Maria Laura para me despedir para me despedir do Gilberto Carvalho e quando nós chegamos lá o Gilberto disse ah dá um tchau para o Lula eu disse que Lula o presidente eu tinha ido duas vezes no gabinete acompanhando as duas ministras em reuniões com ele mas não tinha tido uma conversa sobre coisas minhas então fiquei meio assustado e de fato ele me recebeu e me perguntou por que eu estava indo embora eu falei para ele por que eu estava indo embora falei para ele algumas coisas o que eu achava as minhas preocupações ele deve ter pensado que as minhas preocupações eram tão poucas perto das grandes preocupações mas enfim e ele me disse uma frase que anos depois eu pude reencontrá-lo depois de tudo que ele passou também todas as dificuldades que ele teve enfim que ele disse para mim assim tudo bem Marquise você pode ir eu tenho que ficar aqui claro Gilberto também sim então você vai mas você nunca por favor nunca abandone o povo e nunca abandone as mulheres eles precisam de nós e eu acho que você não vai abandonar eles eu fui embora com aquela né aquela pensei eu não estou pensando em abandonar mas toda vez que eu me irritava com alguma coisa pensava assim ai vou sair de tudo isso eu lembrava daquela frase e lembro dela até hoje e muitos anos depois num comício em Porto Alegre que o presidente Lula veio com a Dilma Dilma era candidata presidente eu fazia um trabalho eu era pró-reitora numa universidade eu fazia um trabalho de extensão de capacitação de mulheres para trabalhar em acabamento de obras na construção civil e esse projeto era financiado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres a gente tinha conseguido um apoio da ministra Nilcea e as mulheres queriam ir para o comício porque elas queriam agradecer ao presidente Lula porque o convênio tinha sido firmado quando ele ainda era presidente e elas usavam nós mandamos pintar porque na época não tinha hoje já tem capacete lilás na época não tinha no mercado tinha só branco e amarelo ai nós mandamos pintar uns capacetes que elas usavam nos cursos e quando a gente ia para as obras para fazer aulas práticas que era aquele chegaram as mulheres nós capacitamos 800 mulheres só nessa região aqui de Canoas e aí nós fomos se não me engano entre 25 mulheres e quando chegaram aquelas mulheres no comício fomos bem na frente o pessoal chamou para subir no palco e eu subi com elas eu fiquei parada na escada como eu te falei não sou muito de fiquei parada lá e elas subiram fizeram fotos abraçaram o presidente Lula presidente Dilma e ai o presidente Lula me viu na escada e ai ele disse não abandonou teu povo muitos anos depois eu sabia que tu não ia abandonar o povo então foi uma experiência muito legal assim que que eu acho que que é de certa forma para mim um símbolo assim do que é essa nossa luta e essa resistência e essa caminhada né que a gente vai passando por por dificuldades vai superando elas tanto pessoais né eu estou superando a minha o presidente Lula além de enfrentar um câncer de enfrentar o covid ele também enfrentou a prisão e tudo que fizeram né todos os ataques contra ele e ele continua né na luta eu acho que é isso que isso que é o o melhor aprendizado que a gente teve e a gente tem do PT apesar de todas as dificuldades dos nossos erros das nossas imperfeições das nossas vacilações da nossa falta de de capacidade de construir alianças sólidas e acolher nossos aliados de primeira hora como se diz né acho que a gente precisa aprender muito nisso e não deixar de de ser amplo de fazer alianças de construir pactuações para poder seguir num país que tem uma cultura conservadora tão grande que hoje fica claro né de que é muito maior do que a gente imaginava e a presidência da república o trabalho no governo federal ele me me deu essa essa visão assim eu consegui compreender melhor a política as dificuldades a necessidade de diálogo e ao mesmo tempo os grandes desafios né que que nós temos para poder fazer do Brasil um país melhor é muito difícil porque a desigualdade a desinformação os interesses a falta de do mínimo de compromisso de alguns setores com 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 o próximo com o ser humano é muito grande então então eu eu hoje sou uma pessoa que que tem uma formação acadêmica estou me preparando para fazer mestrado sou especialista em planejamento estratégico em políticas públicas pela Unicamp e pude no meio do processo do impeachment da Dilma fazer essa minha especialização então foi um debate junto com a fundação Perseu Abrão foi muito difícil foi um período muito difícil em que né muitas coisas estavam acontecendo e ao mesmo tempo muito rico acho que foi foi uma especialização que que cobrou que exigiu muito da turma toda a gente teve a recomendação e temos a publicação já do nosso trabalho né que foi sobre a não regulamentação da das comunicações no Brasil e o que isso significou no ataque à democracia né então acho que é um debate bem importante que hoje com as fake news ele retorna né de forma muito forte e e seguimos né trabalhando tem um vínculo muito forte com a área da educação também trabalhei três anos na federação dos municípios do Rio Grande do Sul é lembrei muito da CAPP dos nossos trabalhos nacionais dos seminários das discussões sobre o nosso modo de governar e aquilo que eu falei no início da entrevista né da importância da gente poder pensar nos nossos governos todo esse desafio da composição de alianças dos núcleos de poder de como fazer com que esse debate de fato acolha os nossos aliados ao mesmo tempo poder ter claro qual é o papel do PT nesse processo né como que o PT deve se colocar né quais são as tarefas que ele tem quando quando o partido participa de um governo ou como prefeito governador presidente ou como vice ou simplesmente integra um governo né que são né as diferentes situações que nós vivenciamos e nessa experiência que eu tive na federação dos municípios pude conviver com prefeitos de muitos partidos e aí você vê assim ao mesmo tempo as diferenças que temos mas também conhece projetos interessantes que eu acho que precisam também aquele banco de projetos ou aquela aquela valorização das coisas boas que se faz né nas políticas públicas municipais que eu acho que nós precisamos voltar também com o pé no barro com o pé no município com o pé na base a organização por setoriais por grupos pelas comunidades o respeito às organizações novas que estão surgindo que necessariamente não querem ser de partido nenhum mas que tem posições muito importantes para nós resgatarmos a nossa democracia e avançarmos as políticas públicas a juventude as mulheres muitas jovens mulheres hoje fazem movimentos autônomos a partir de de pequenos agrupamentos sem ter um vínculo sindical partidário né que nós precisamos compreender e acolher são são pioneiras como nós fomos lá na década de 80 né a partir desse novo tempo que nós vivemos tão tão rápido tão ágil que a gente ouve de alguém se você vai falar de tarde de um assunto que aconteceu de manhã a pessoa diz que tu tá tratando de um assunto velho antigamente a gente fazia análise de conjuntura nos últimos três meses e projetava a conjuntura para os próximos três hoje cada cada segunda acontece um um fato astronômico no mundo no país e todo mundo fica sabendo as versões que interessam a quem manda notícia tudo muito complexo e nós no meio disso tudo dispostos a ajudar a lutar para que as pessoas vivem melhor é isso né é isso é diante aquela pergunta de bala no geral no certo sentido ela já adiantou a gente em geral tá pedindo pras pessoas um pouco no final mas eles faziam um balanço da trajetória do partido que você vive revertar mais um pouco isso assim de avanços erros desafios novos né mas eu acho que a tua fala já foi bastante nesse sentido né então se tu quiser só fazer um encerramento né porque eu acho que a gente já já cobriu bastante né e aproveitar nessa nisso aí né que você já falou né se você quiser retomar alguma coisa mais sobre esses digamos acertos e desacertos do partido nessa trajetória de 40 anos mas também dizer pra gente o que que você imagina de perspectiva futura do partido nos próximos enfim em meio tempo digamos assim né adiante como é que você pensa isso olha eu 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 sou uma pessoa que eu eu não me irrito com com grandes problemas que a gente não consegue resolver eu não fico decepcionada quando as pessoas estão diante de um grande desafio quando as organizações estão diante de um grande desafio e não não conseguem achar o caminho pra resolver eu acho que a gente eu sou muito compreensiva com isso o que me irrita é quando não se consegue resolver pequenas coisas né e então eu diria assim que que o o tamanho né do desafio que o PT tem pela frente ele ele é é do tamanho dos nossos 40 anos é tudo que já fizemos até aqui e que foi muito foi pouco perto do que temos por fazer porque eu acho que a situação em que o país se encontra é o tamanho da desinformação e da falta de audiência das pessoas em relação aos assuntos a sua disposição de sempre valorizar aquilo que é mais fácil de entender e não não se abrir para refletir sobre a complexidade das questões acho que é o maior desafio como que como que nós vamos conversar com as pessoas que não não se dispõe a pensar um pouco sobre um determinado assunto eu acho que nós parece que o país chegou num nível assim de a população na sua grande maioria chegou num nível de de preguiça intelectual de de preguiça de refletir sobre as coisas de que é é muito difícil né e e as pessoas que estão dispostas né a a refletir sobre os problemas e construir alternativas elas às vezes são tão tão simplórias e tão otimistas nas suas análises que parece que não é possível né então chega a ser irritante às vezes quer dizer você percebe que que alguém joga um determinado assunto na roda para desviar um outro mais sério e e as pessoas entram né então às vezes eu fico pensando assim mas onde é que faltou né faltou muita coisa né então acho que que o desafio é maior do que os 40 anos de caminhada que já temos mas ao mesmo tempo eu penso que que nós temos pessoas instituições é indivíduos que tem condições de pensar um projeto alternativo que não é o PT sozinho acho que mais do que em qualquer outro momento nós precisamos como partido dialogar com os diferentes dialogar com quem comunga conosco de alguns pontos fundamentais para que possamos derrotar o fascismo e ele não é o fascismo não é uma uma teoria o fascismo é real ele está efetivamente instalado e ele está operando e ele está matando e ele está agredindo e ele está desrespeitando e ele está desconstituindo conceitos respeitos já construídos então nós precisamos ter o nosso espaço estar presentes como partido mas nós precisamos ter um papel de extrema humildade no sentido de reconectar aqueles que defendem a liberdade que defendem a democracia que defendem a vida vejam que que tinha uns movimentos um tempo atrás inclusive os que achavam que que um aborto num caso de feto sem nenhuma possibilidade de nascer em condições de vida não deveria ser autorizado se diziam os defensores da vida que hoje patrocina o maior maior assassinato de indefesos em nosso país que são pessoas que morrem porque não conseguem respirar defendem esse tipo de projeto a gente sabe que tudo isso não precisava ter acontecido e muitas vezes eu me pego pensando tal situação eu fico imaginando o quanto o nosso governo o governo Lula o governo Dilma iriam agir para resolver uma determinada situação e aí você vê o presidente da república debochando da situação e ao mesmo tempo se conectando com quem debocha de qualquer coisa no nosso país porque não sabe tratar nada sério então atinge uma legião de pessoas que infelizmente estão aí querendo não pensar querendo rir da desgraça é muito triste e acho que nós temos esse papel e eu acredito que a gente vai melhorar essa conjuntura que a gente vai conseguir construir uma alternativa pensar um projeto que nos reconecte com as grandes lutas com uma grande massa de pessoas que vão compreender que nós não podemos permitir que o nosso país passe tanta vergonha mundial que a gente tenha que passar tanta vergonha alheia todos os dias que tem gente que não consegue como diz o pessoal ver uma vergonha passar que se agarra nela é muito é muito sofrido e temos que ter muita solidariedade entre nós para que a gente possa passar por isso eu escutava nas reuniões do PT nacional e quero concluir com isso nas reuniões da executiva nacional do diretório tinha sim algumas figuras que eram que contavam muitas contavam sim histórias e que um dia eu perguntei para uma delas mas aonde que aprendeu tantas tantas histórias engraçadas e com fundamento que te faziam pensar e aí ele me respondeu ah foi na prisão que quando nós fomos presos políticos a melhor forma que a gente tem de enfrentar o fascismo de enfrentar a ditadura é nunca deixar de rir nunca deixar de se comunicar a gente precisa mesmo na maior desgraça a gente precisa saber se conectar e eu vejo tanta tanta gente como digo rindo da desgraça que nós estamos vivendo e construindo uma interpretação dela a partir do tamanho da ignorância que nós estamos enfrentando do outro lado que eu acho que é necessário sabe a gente precisa fazer política com humor com alegria apesar de todo desafio que nós temos pela frente toda toda a pandemia toda essa tragédia que o mundo está vivendo e que nós aqui sofremos por não podermos sequer enfrentar ela com tudo que nós temos de capacidade humana de pesquisa da ciência de tudo que nós construímos no país e que poderia ser uma situação bem menos sofrida então acho que a gente precisa tentar recuperar nosso alto astral e seguir em frente porque já fizemos muitas coisas já conseguimos muitas coisas legais e é isso que a população espera de nós aquelas pessoas que nos entendem e que precisam voltar a conversar conosco e aí Legenda Adriana Zanotto